Venha aprender essa receita que vai ser a salvação naqueles momentos que você não está com muito tempo para cozinhar. Pegue aproximadamente 16 fatias de pão de forma, corte duas delas no formato das pontas da assadeira e retire as bordas do restante. Agora em bol, adicione 4 ovos. Hoje estamos usando ovos do tipo grande vermelho da Catayama, que tem a missão de oferecer alimentos saudáveis, seguros e com garantia de qualidade em todos os processos de produção. Coloque também 200 ml de leite integral e bata por alguns minutos até ficar bem homogêneo. E molhe as fatias de pão de forma. Pegue uma assadeira de 27 cm de comprimento, 12 de largura e 7 de altura. Forrada com papel manteiga e adicione as fatias de pão. Cubra bem as laterais e coloque aqueles dois pedaços que cortamos no começo. Agora vamos rechear. Coloque mussarela, mais uma camada de pão, mais mussarela. 100 gramas de espinafre picado e refogado ao seu gosto. Coloque também bacon em fatias a gosto nas laterais. E no centro da forma, coloque cerca de 6 ovos de codorna cozidos e descascados. Claro que estamos usando os ovos de codorna da Catayama também. Aproveitando, você gosta mais do ovo de galinha ou de codorna? Coloque aqui nos comentários. Agora, coloque as últimas fatias de mussarela. No total, eu usei 6. Dobre as pontinhas do pão e cubra com as últimas fatias. Espalhe um pouco de queijo de mussarela ralado por cima de tudo, bem a gosto mesmo. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 15 minutos e sirva em seguida. Bom apetite! Bom apetite! Vamos lá.